E aí rapaziada, beleza? Rapaziada, tô trazendo mais um vídeo pra vocês aí, agora nesse ano de 2022 O primeiro vídeo do ano e o primeiro leilão do ano do Freita Leloeiro Já veio como, cheio de oportunidade pra vocês dar lança aí, pra vocês tá levando o seu carrinho Eu tô trazendo pra vocês aí pessoal, nesse vídeo, 10 picapes, quem gosta de picapes, esse é o vídeo Então tá aí, 10 picapes para vocês analisar e dar a sua opinião dos preços do primeiro leilão de 2022, valeu! Lote número 2, Estrada Vulcânio 2021, tá na passarela? Que filé, hein? Tá aí, 82 mil reais eu tenho por enquanto de Rondolópolis do Mato Grosso Ó, vem com manual e chave reserva, Estrada Vulcânio 2021 com manual e chave reserva 83 mil reais a oferta por enquanto, 84 mil reais eu tenho por enquanto de Rondolópolis do Jacareí 85 mil reais eu tenho do Tiago, é de Porto, 86 eu tenho de Colidar no Mato Grosso 86 mil reais a manufeta por enquanto, 86 e quem dá mais? 86 mil reais eu tenho na Estrada do Lima 86 mil reais a manufeta por enquanto, 86 eu tenho 86 a manufeta por enquanto, 80, empregão De Nilson, cai o incremento para 500 e 500 É de 500 e 500, Estrada Vulcânio 2021 O incremento agora é de 500 e 500 87 mil reais eu tenho por enquanto do Guilherme de Patinga 87 reais a oferta por enquanto, 87 87 é 20 e 21 com manual e chave reserva E 500, 87 e 500 eu tenho por enquanto 87 e 500, 87 e 500 eu tenho por enquanto E vou vender, Doli 1, 87 mil e 500 saindo por Mato Grosso 87 e 500 eu tenho, se não mais eu vou vender Doli 2 e 87 mil e 500 reais Vendido O lote 89 foi retirado do leilão Lote número 90, Saveiro 1.6, cabine estendida 11 e 12 Na tela, 23 mil reais é do Barranqueira 23 mil reais eu tenho de oferta por enquanto 23, 23 mil reais eu tenho por enquanto E quem dá mais? 23 mil reais eu tenho 23 eu tenho de oferta por enquanto 23 e 500 23 e 500 é da Bruninha de Londrina 23 e 500 eu tenho É o lote número 90, Saveiro 1.6, cabine estendida 11 e 12 24 mil 24 mil reais eu tenho do Miguel Zóio 24 mil reais a oferta por enquanto 24 e quem dá mais? 24 mil reais eu tenho e estou pegando o condicional Doli 1 24 mil reais a manuferta por enquanto 24 e 500 24 e 500 condicional Doli 1 24 mil e 500 eu tenho por enquanto 24 e 500 E se não mais é condicional Doli 2 e pode vender mesmo? Se autorizou o vendo? Eu vou vender Ó, vem com o manual 25 eu vou vender Doli 1 25 mil reais é do Sandro Tiger 25 mil reais eu tenho e vou vender E 500 Polima Edu Pinha 25 e 500 eu tenho por enquanto 25 e 500 26 mil Polima 26 mil reais é oferta por enquanto Dindaiatuba 26 eu tenho e vou vender L2 e 26 mil reais a manuferta Vendido Lote número 95 Saveiro 1.6 cabine estendida Cross 12 e 12 Empregão 32 mil reais eu tenho por enquanto Olha a borracha Rodinhas de liga leve Tá bonita Isso aí tudo é manual? Parece um baralho Olha o que vem de manual 35 mil reais eu tenho por enquanto 35 35 mil reais eu tenho por enquanto Alô baby 35 mil reais eu tenho 35 Oferta Claudio C. Desde São Paulo Desde São Paulo mandando oferta 35 mil reais eu tenho por enquanto É uma Saveiro 1.6 cabine estendida Cross 12 e 12 E autorizou o vendo Polima Eu vou vender 35 mil reais eu tenho por enquanto 35 Oferta 35 eu tenho e vou vender Com manual Doni Nunes E 35 mil reais E 500 36 mil Polima 36 e 500 37 Uma 37 mil reais a oferta por enquanto 37 37 mil reais eu vou vender Doni Nunes E 37 mil reais a manufeta Vendido Lote número 96 Empregão Estrada de vento e cabine dupla 14 e 15 Olha que vilé 46 mil e 500 reais eu tenho Olha o pneu Olha a borracha Rodinhas de liga capota marítima Manual Manual Vem com o manual 47 mil e 500 reais eu tenho Vamos subir o morro que é bonito o carro E meu 48 e 500 E essa cor aí É 49 mil reais eu tenho 50 mil 50 mil reais a oferta por enquanto 50 É uma estrada de vento Cabine dupla 14 e 15 Cabine dupla 14 e 15 com manual Boa de pneu capota marítima 50 mil reais eu tenho Achou defeito aí meu Júnior Achou né Na porta traseira do lado direito Não é isso Amassadinho na porta Olha aí ó No detalhe pra você que nos assiste O restante o carro é filé 50 mil e 500 reais eu tenho 50 mil e 500 eu tenho Santana de Parnaíba 50 mil e 500 eu tenho De oferta por enquanto E quem dá mais É o lote 96 Estrada de vento Cabine dupla 14 e 15 50 mil e 500 eu tenho Marques de Santana de Parnaíba 50 mil e 500 do Lima E quem dá mais 50 mil e 500 Cabine dupla 50 mil e 500 eu tenho Mesa Ainda condicional 50 mil e 500 reais eu tô pegando o condicional Bem perto Do Lima 50 mil e 500 eu tenho De oferta por enquanto Na estradinha 50 mil e 500 a oferta Se não mais É condicional Dole duas E 50 mil e 500 reais A maior oferta É condicional Lote número 108 Na passarela Saveiro 1.6 Cabine encendida Cross 1011 Tá sem o estepe O motor não é original Mas está regularizado Na base estadual de registro Tá com rodinhas de liga 22 mil e 500 eu tenho Por enquanto 22 mil e 500 22 mil e 500 eu tenho 23 mil e 500 É o Falcon 23 mil e 500 eu tenho E quem dá mais 24 mil e 500 também 24 mil e 500 é de Presidente Prudente Motor não original O que é mais importante Que é mais importante Está regularizado na base estadual do registro 25 mil e 500 eu tenho 25 mil e 500 eu tenho Por enquanto Leição 25 mil e 500 eu tenho 25 mil e 500 eu tenho 26 mil e oferta 26 mil reais eu tenho Da Danice 26 mil e 500 eu tenho Vou vender Dolima 26 mil e 500 eu vou vender Dolima 26 mil e 500 eu tenho Por enquanto É de Marília 26 mil e 500 eu tenho Vou vender Dole 2 e 26 mil e 500 27 mil Dolima 27 mil reais eu tenho De Presidente Prudente 27 mil reais a maior oferta Eu vou vender Dole 2 e 27 mil e 500 Uma 28 mil Dolima Desde Jesus 28 mil reais eu tenho Vou vender Dole 2 e 28 mil reais e 500 Uma 28 mil e 500 eu tenho Por enquanto 28 mil e 500 a oferta E se não mais eu vou vender Dole 2 e 28 mil e 9 Dolima 29 mil reais a oferta Vem de Marília 29 mil Lot número 116 Hyundai HR 2007 e 2008 Empregão Tá na passarela Eu tenho uma oferta De 34 mil reais A oferta por enquanto 34 mil reais eu tenho Do Scane 124 de São Paulo 34 mil reais eu tenho É, olha aí Caçamba 35 mil reais eu tenho Por enquanto E vem com a manual HR 37 mil reais eu tenho 38 38 e 9 39 mil reais É de Osasco 40 mil 40 40 40 40 40 40 40 40 40 E quem dá mais 41 Raia 77 de Osasco 41 mil reais eu tenho Por enquanto 41 mil 41 mil reais eu tenho E quem dá mais É o lote É o lote 116 HR 2007 e 2008 41 mil reais eu tenho 42 Entrou mais um Na briga É o Flávio 15 de São Paulo 42 eu tenho 42 mil reais a oferta Por enquanto 42 42 eu tenho Mesa É o lote 116 HR 2007 e 2008 Com o manual 42 mil reais a maior oferta Autorizou o vendo Autorizada a venda E eu vou vender Do Luma 43 eu tenho E vou vender Do Luma 43 mil reais a oferta Por enquanto 43 43 eu tenho E vou vender Dole duas E 43 mil reais a maior oferta Vendido Lote número 120 Empregão Volkswagen 26 260 e 2006 Aí parte elétrica danificada E sem o estepe 55 mil reais eu tenho Por enquanto Do Anderson 57 57 de Goiânia 57 É o Colata em túneos 57 mil reais eu tenho 59 61 61 mil reais eu tenho Por enquanto 61 de Santa Catarina 61 mil reais eu tenho 63 63 de Rio 63 mil reais a oferta Por enquanto 63 e 5 65 mil reais a oferta Por enquanto 65 67 67 Eu tenho do Tito 67 mil reais a oferta Por enquanto 67 121 121 lote Volkswagen 26 260 e 2006 67 mil reais a oferta Por enquanto Por enquanto 69 61 mil reais a oferta Por enquanto 69 61 mil reais a oferta 73 73 mil reais a oferta 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 73 de Santa Catarina 81. 81 mil reais a oferta 81 mil reais a oferta 81 mil reais a doito E três продagem 83 83 de Cravinho São Paulo É o Loja 2 83 eu tenho 83 mil reais a oferta Por enquanto 87, 87 mil reais eu tenho 89, 89 mil reais Alfreda por enquanto 89, 89 mil reais Eu tenho mais um clique eu vendo 89 mil reais eu tenho por enquanto 89 E quem dá mais? 89, 91 eu vou vender 91 mil reais eu vou vender Dole uma, 91 mil reais eu tenho por enquanto 91 91 mil reais eu tenho e vou vender Dole duas e 91 mil reais A maior oferta 91 Vendido, lote número 126 Saveram 1.6, cabine estendido 2009, 10 empregão Tem 650 reais referente a logística Por conta de quem comprar, tá na passarela Olha a borracha, 17,600 eu tenho 17,600 eu tenho, 17,800, 18 mil 18,2,4, 18,4 eu tenho 18,6,8, 18,8, 19 mil 19,2, oferta por enquanto 19,2 É do Bob, 19,2 eu tenho 19,2 e 4 19,4, Santos eu tenho 19,4 e 6,8 20,000, 20,20 mil Fogo, bala 20,000 e 2, 20,000 e 2, 20,000 e 2, 20,000 e 2, 20,000 e 2 E quem dá mais? 20,000 e 2,こうi é, 20,000 e 4,20 mil e 4,00 os sentidos Eu tenho o bonicô do 2016, 20,000 e 6,00 eu tenho o bonicô do 2016, 20,600 e 6,8 20,000 e 8,00 os sentidos, oferta 21,000 21,21, 21,21, 21,21 e 21,21, 200, 21,200 eu tenho o bonicô do 21,20 Alô Manho Lopes Abraço pra Dona Márcia Alô Dona Márcia Um grande abraço de Manho Lopes E nosso também 21 e 600 eu tenho 21 e 8, 22 mil 22 eu tenho 22 mil reais A oferta brinca do 22 22, 22, a oferta brinca do 22 Do Luma, 22 e 2 Uma, 22 e 2 A oferta brinca do 22 e 2 22 e 2 Dole 2 de 22 mil e 200 reais Sem ninguém mais É condicional 22 e 200 O lote 152 ao lote 160 É Omni Vendendo Lembrando os senhores que haverá um acréscimo de logística De 250 reais Para motocicletas 400 reais para veículos de passeio Utilitários e vans Tudo isso referente a logística É Omni vendendo 152 ao lote Saveiro 1.6 Cabine estendida 12 e 13 Está sem o estepe Está com rodinhas de liga leve 26 e 500 eu tenho 26 e 500 eu tenho Por enquanto 27 27 mil reais a oferta Por enquanto 27 27 é o fogo bala E 500 é do coral 27 e 500 eu tenho 27 mil e 500 eu tenho Por enquanto 27 e 500 E quem dá mais 27 e 500 eu tenho na Saveirinho E vou vender E vou vender Bolíma 27 mil e 500 é oferta Por enquanto 28 mil Bolíma É o querubim de Jaú E 500 Bolíma 28 e 500 eu tenho também 28 e 500 é oferta de Campinas E se não mais eu vou vender Bolí duas E 28 mil e 500 é do coral Vendido 29 e 500 eu tenho Por enquanto na Saveirinho 29 mil reais a oferta Eu vou vender Bolí duas E 29 mil reais A marofeta E 500 Bolíma No último segundo 29 e 500 Arredonda Querubim E se não mais eu vou vender Bolí duas E 29 mil e 500 reais A marofeta é do coral Vendido 29 e 500 Lote número 153 Saveiro 1.6 Cabine Simples 11 e 12 Está na passarela Saveirinho 19 mil reais Eu tenho por enquanto É de bastos A terra do ovo 20 mil reais Eu tenho 20 mil e 500 20 mil e 500 É Minas Gerais E quem dá mais Toma uma aguinha né 22 mil reais Eu tenho por enquanto 153 Relote Saveiro 1.6 Cabine Simples 11 e 12 Empregão 22 e 500 Eu tenho Vendias E São José Del Rey Minas Gerais 22 e 500 Eu tenho na Saveirinho E estou pegando Lance Condicional Dolima 22 e 500 Eu tenho por enquanto 22 e 500 A oferta E se não mais É condicional Dolido Vou vender mesmo Se autorizou vendo Dolima 23 eu vou vender Dolima Lupa Pele 23 e 500 Eu vou vender Dolima Flor e Preto 23 e 500 Eu tenho de Vutupurang Vou vender E 4 Dolima 24 mil reais Eu tenho do Binias 24 mil reais A maior oferta Vendida Vendida Vendido 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 Vendido